Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as novas cavernas da versão 1.17 aqui no Minecraft. E, mano, sem brincadeira, isso aqui, cara, vai mudar o jogo completamente. Sem interação do que eu tô falando, não. Vamos só fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o Barrefect, visão noturna, né? Pra gente poder ver tudo embaixo da terra tranquilamente. Vamos pegar aqui agora, então, pessoal. Night Vision, maravilha. E, pessoal, olha só isso daqui, mano. Cara, que negócio incrível, velho. Como dá pra... Mano, olha o tamanho dessa caverna. Cara, que negócio absurdo. Me diz, quando que tinha uma caverna dessa aqui no Minecraft? E já tem aqui, ó, até, ó, diamante à vista. Isso aqui deve ser... Isso é bronze? Eu me esqueci, cara, o nome do novo minério que vai chegar. Isso aqui é Cooper. É, é Cooper. Aqui também tem... Isso aqui eu não sei o que é, não. O que é Glow Link. Mas, enfim. Olha só que caverna gigante, pessoal. Mano, isso aqui é maior do que eu pensei. Olha isso, galera. Sério, eu nunca vi uma caverna desse tamanho aqui no Minecraft sem mod nenhum. E, por sorte, eu encontrei uma caverna diametista. Que isso aqui é muito raro. E isso é brincadeira, cara. Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz porque eu jogo isso desde... Já tem mais um diamante aqui, cara. Eu jogo isso desde 2010 e eu nunca tinha visto nada parecido. Então, cara, daqui pra frente o jogo vai mudar completamente, mano. Pelo que eu tô vendo, cara, que eu já tô percebendo, tá muito mais fácil encontrar diamante, né? Ó, já tem um diamante aqui. Aí tinha outro diamante por aqui. Que eu não lembro, deve estar... Olha o diamante que eu encontrei. Aqui, ó. Já tem mais um diamante aqui. Mano, que da hora. E eu tô em qual camada, pessoal? Eu tô na camada 6. E eu tô encontrando muito diamante, velho. Aí já tem ferro, tem muito minério. E tá com muito mob aqui também, né, pessoal? E outra coisa bem interessante, mano, que eu esqueci é o seguinte. Antigamente no Minecraft, você só conseguia cavar até a camada 0, né? Não tinha como passar da camada 0. Porque ali era um chão completamente bedrock. Que é a pedra inquebrável aqui do jogo. Só que agora, cara, nessa versão, o limite tem altura negativa, galera. Tem altura negativa aqui no jogo agora. Olha só isso aqui, mano. Se eu ficar no modo espectador, ainda tem mais caverna aqui embaixo. Cara, que da hora, mano. E por sorte, não sei, aqui já tem essa mina abandonada, como dá pra ver. Só que, galera, olha... Não, mano. Olha outra caverna que eu acabei de achar, velho. Olha isso, mano. Olha o teto da caverna. Cara, eu tô aqui na camada... Nossa, pessoal. Tô na camada menos 50 e pouco. Pera aí. Ah, entendi. Galera, então agora a altura mínima do Minecraft é a altura menos 64. Ou seja, menos um pack. Que da hora, mano. Sério, velho. Olha como o jogo tá muito mais recheado aqui, né? Por dentro da terra e tal. Cheio de caverna. Galera, olha isso aqui, mano. Olha essa caverna. Eu quero ver se eu encontro, cara. Uma caverna imudada. Será que eu achei? Pessoal, eu achei. Eu achei, mano. Pessoal, isso aqui é uma caverna imundada pela água, cara. Então, se você quiser pegar as coisas aqui e tal, vai ser um pouco mais complicado. Vai ter que pegar a esponja pra começar a secar tudo e tal. Mas olha que da hora, mano. Eu acho, cara, que agora, enquanto tem a diamante, não vai ser mais tão complicado não, né? Porque antigamente você tinha que ir cavando tudo, fuçando buraco e tudo. Só que agora já tá tudo cavado pra você. É só você chegar aqui, ó. Encontra tudo muito fácil, mano. Nossa, velho. Que inveja de que tá começando a jogar agora. Eu quero ver se eu encontro uma caverna mais interessante, pessoal. Com alguns pilares e tal. Com um teto muito alto. É só falar que eu encontro, né? Olha essa daqui, galera. Esses pilares, mano. Ó, já tem mais um diamante aqui. Esses pilares é pra dar a impressão que tá segurando o teto da caverna pra não cair na nossa cabeça, entendeu? Aí tem os pilares aqui. Isso aqui é como se fossem os espinhos, né? Eu acho que é. Acho que eles não colocaram espinhos na caverna e tal. E aqui já tem mais diamante, mano. Como assim, galera? Como assim? Mas mais diamante aqui também. É, eu preciso falar nada, né? Tá muito mais fácil encontrar diamante na versão 1.17. Mais diamante. Como assim, velho? Né, galera? Não tem como, não tem como. Isso aqui tá muito, muito fácil. E tem outra coisa, cara, que eu fiquei sabendo que é o seguinte. Além de ter a altura negativa agora, eu acho que eles aumentaram a altura limite aqui do jogo. Porque antes você só podia construir até a altura 256. Só que agora eu acho que você pode ir mais alto do que isso, hein? Pelo menos eu acho que sim. Então bora fazer um teste aqui agora, mano. Vamos começar a subir aqui, ó. Vamos começar a subir. Beleza. Ó, maravilha. Tô aqui na altura 250. Ó, eu vou colocar um bloquinho aqui, ó. Vai ser um stone. Vamos tentar construir aqui pra cima. E bora ver o novo limite de altura do Minecraft, mano. Mentira. Galera, a gente passou da camada 256. Mano, que insano, velho. Que insano. Qual será a nova... Ah, beleza. Então, galera, o novo limite do Minecraft é 320. Então pensa comigo. A gente tem 320, né, aqui em cima. Só que aqui embaixo é menos 64. Então no total a gente tem 384 blocos de altura. Só que também tem o bloco zero, né? Então eu acho que são 385 blocos de altura do Minecraft aqui agora. Mano, isso aqui tá muito legal. Sério, eu tô emocionado, cara. Eu tô emocionado. O jogo tá mudando completamente com isso, mano. Que negócio legal, velho. Pessoal, esse jogo, cara, tá mudando completamente. E tá tomando um rumo incrível, mano. Sério, só chegar aqui embaixo e ver tudo isso, cara. Esse tanto de caverna que não tinha antes. Mano, dá muita emoção. Olha o tamanho dessa aqui, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha o tamanho dessa caverna. Galera, galera. É impressão minha. Ah, é outra caverna imundada. Olha só isso aqui, mano. E eu não sabia não que ia ter também esses bloquinhos aqui puxando pra baixo dentro da caverna. Galera, o jogo tá totalmente diferente, mano. Totalmente, totalmente. Eu não sei nem o que dizer, cara. De verdade, eu tô muito emocionado gravando esse vídeo. Olha só que incrível, mano. Cara, eu tô louco pra atualizar aquele mapa lá de Minecraft realista pra versão 1.17, que vai ter muita coisa legal pra explorar. Pessoal, olha essa aqui. Eita, aqui tem o spawnerzinho e tal, como dá pra ver. Mano, olha essa daqui, cara. Peraí, peraí. Tem que subir só um pouquinho aqui. Mano, olha a altura disso, velho. Olha a altura disso, mano. E a impressão minha, cara, tá bem mais fácil encontrar também. Essa estrutura aqui, né, que é a mina abandonada. Eu já encontrei várias aqui nesse vídeo, mano. E também, essa caverna diametrista, que é uma coisa um pouquinho rara. Como dá pra ver, ela é até pequenininha. Eu também tô encontrando várias. Pessoal, eu não sei nem o que dizer, mano. Não sei nem o que dizer. Olha como o jogo tá mudando, velho. Isso aqui tá muito interessante, mano. Olha essas cavernas novas, cara. Que legal, mano. A caverna que eu mais gostei, pessoal, foi esse tipo aqui, ó. Que é a caverna imundada. Porque tem como fazer uma coisa que ninguém nunca fez no jogo. Porque realmente não tinha como. Que é fazer o seguinte, deixa eu até entrar no criativo aqui. Que eu já tava no criativo e eu não sabia. Que, pessoal, é andar de bote na caverna. É mais nó, cara. Ser andar de bote numa caverna, mano. Ó, mas mais diamante ali. Porque na vida real, cara, realmente. Existem cavernas que são imundadas por água. Que ficam embaixo do oceano e tal. E nunca tinha isso no Minecraft, mano. Então, a gente tá vendo, cara, que ao decorrer do tempo, né. O jogo tá evoluindo. E tá tentando ficar o mais próximo da vida real. Inclusive, tem até aqui agora a altura negativa. E, cara, pra mim isso é um avanço muito grande. E eu tô muito feliz com isso, mano. Sério, tá muito legal jogar isso aqui agora. Olha só que coisa linda essas cavernas, velho. Então, pessoal, não tem muito o que dizer, né, cara. Até porque eu não quero deixar esse vídeo muito chato. E, mano, essas cavernas estão muito legais. Também muito bonitas. E, sério, mano, eu não sei vocês. Mas eu tô muito empolgado pra poder começar a jogar. Na versão 1.17 oficial. Olha isso daqui, mano. Mas uma caverna embaixo d'água. Mais diamante também, como dá pra ver. Então, pessoal, é oficial. A versão 1.17 vai chegar pra mudar todo o Minecraft. Isso aqui vai ser muito bom. Eu espero que você aí esteja tão animado quanto eu tô, beleza? Então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Porque a meta é 1 milhão até o final do ano, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.